O futuro não demora O futuro não demora Posso? Posso? O futuro não demora Basta a motora! Chase! Eu não quero briga! Eu quero paz, hein? Eu quero paz! Eu quero paz! Eu quero paz! Eu quero paz! Obrigado! Se foi maluco maluca! Pipo por pipoca! Sufoca, sufoca! Já custou a pipoca! Malucona louca! Foco, pipoca! Pupo, pipoca! Ei, na paz, na paz! Na hora do... Não dá pra tocar essa música aqui não, a gente vai nem paz! Mudou! Vamos de água Água África África É isso aí Ó, está filmando tudo, viu a galera da rodinha Mas depois eles entendem, sabe quem é, tá bom? Ó, tem câmera aqui, viu A galera do ringbox Não, eu tô falando que tá filmando só Não tô falando nada não, só tá filmando Aí depois você se resolve Ok Vamos lá, tô culpando ninguém Só tô filmando Aí depois você resolve, é o sério, isso, tá filmando Aí você faz o que você quiser Vamos lá, é isso aí Vamos de paz Água Vamos dançar na barra Vamos respeitar Bate palma, povo Pra pessoal Ê O que é que é? Alô, virão Quica de pé Corre no chão H2O É o hipó Do ponto eu vou pro novo Você usa a voz e mistura Segura no chão É o pé do pé H2O H2O É o hipó É salvação É salvação Isso é ingeixar É ingeixar É ingeixar É ingeixar É ingeixar O que é que é? Alô, virão Vai de pé Corre no chão H2O É o hipó No ponto o futuro Nosinhos vão se misturar Aí levanta a mão pela paz Arrasza a motora Arrasza a motora Arrasza a motora Arrasza a motora Pode andar, loutor. Pode andar, loutor. Bateu, bateu. Chuveu, chuveu. Olha, chuva nenhuma, não anda ninguém. Bateu, bateu. Água de maçô, chuva que vem. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê. Canta aí! Água de bebê. 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 Respira Rasta a palina, pode andar Olha pra galera ter espaço aqui no fundo Aí a galera vai escoando pra aqui, ó Pra ter espaço Pra ter amor Pra ter cuidado Hoje eu quero só amor Hoje eu quero só amor Amor Só amor, Roberto Barreto Quero só amor 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 Deixar o pesadão a sinal É o seguinte, gente Quem gosta de no arde aí, faz um abraço E o pessoal está em cima, só no arde